Hoje é dia de princesa aqui na Troia Hair e a gente vai mudar o visual da Maya. Olha só como é que tava o antes da nossa princesa, ela queria iluminar os pés e a gente já fez uma transformação completa de unha, cabelo, maquiagem. Pra fazer a descoloração a gente usou o pó descolorante Shine Pounder e o oxidante de 30 volumes. O mais interessante desse pó descolorante é que ele já tem o plex na sua composição, ele abre até 9 tons e também tem uma tecnologia anti-emborrachamento. O oxidante Troia Hair não é um oxidante comum, ele contém óleo de macadama em sua fórmula e também tem óleo de argã. Pra fazer a manutenção da cor a gente usou o nosso matizador Pink. Gente, não é que ele é Pink de verdade? Olha só a cor disso lá! E a gente sabe que toda descoloração precisa de um bom tratamento e o tratamento escolhido não podia ser outro. 1-9-3 Emergência Cronotrate da Troia Hair. Ele faz uma reconstrução, tem um blend de proteínas e também tem queratina. Que cheiro bom! Agora depois de todo esse cuidado com os produtos da Troia, eu vou fazer uma maquiagem nela e olha esse resultado!